Eu vou acabar de desenformar e já vou chamar agora os erros da semana pra você de casa. Pra cá. Pra cá. Não, aí lascou porque... Vai, vai ser. Vai ser em inglês. Vai ser. Pelo amor de Deus, viu? É bonita demais, né? É uma coisa de louco. É um panelão. Panelão. Eu sei que tá gravando. Abre mais, tá muito perto. Luizinho? Abre mais essa merda. Abre o quê? A câmera. Senão eu vou aí e vou abrir sua cara. Olá! Ó, patrô, a potência, hein? Oi, só, hein? Oi, aqui. Ó, olha só, que escarinha. Tá. É massa sablé. Sablé. Agora eu vou ser já sablé. Eu não gostei. Rodrigo, porque eu posso trabalhar na praça é nossa. Depois dessa, pode mesmo. Pino, e eu não posso. A veia da minha testa já tá inchando. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tá inchada mesmo. Aqui, ó. Eu tô com nervoso. Tá, ela fica, ó. Calma. É só uma gravação, Rodrigo. Isso. Só uma gravação. Calma. Tchau. 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 Tchau, tchau.